Um assunto que ganhou as redes sociais no final da noite de ontem quando alguns populares começaram a comentar em que a terra teria tremido na cidade de Arapiraca exemplo de bairros como Olho d'Água dos Casuzinhos, Planalto, Cavaco e até em parte do centro da cidade Nossa, a terra tá tremendo mesmo! Será verdade uma coisa dessa? É isso que a gente vai saber agora do povo aqui nas ruas do centro Eu não vi a terra tremer Você viu? Vou descobrir agora Tainara, a terra tremeu na Bananeira? Não, só houve boatos que a terra tava tremendo por aqui Mas em Vila Bananeiras isso não aconteceu? Não, tudo normal As casas mães seriam tudo no chão? Tudo no chão Estamos aqui com o Antônio que mora nas Cacimbas Antônio, a terra tremeu no bairro Cacimbas? Lá não, em Cacimbas não O pessoal aqui no centro, quando eu cheguei pela manhã falaram que tremeu aqui próximo mas lá mesmo não tremeu não Ufa caramba, olha Confesso que já estou cansado de tanto andar pelas ruas de Arapiraca E imaginem vocês, até agora ainda não encontrei ninguém que tenha sentido a terra tremer na cidade agrestina Será possível uma coisa dessa? Vou continuar tentando Olha, estou aqui com o Jefferson, que é da primavera Estou sabendo que a terra tremeu por lá, isso é verdade? Em volta de umas 5, 5 e meio, eu escutei uma zoada Não vi se tremeu a terra Mas deu uma zoada, deu um barulho estranho E eu acho que tremeu O negócio balançou assim pra lá e pra cá, ficou meio esquisito Não sei se foi oferta, se foi promoção, não sei o que foi Mas tremeu 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 Finalmente encontrei alguém que disse que a terra tremeu em Arapiraca E foi o Jefferson da primavera Bom, vou à procura demais Será que alguém sentiu a terra tremer por aí? Vamos lá Bom, eu já estou realmente quase cansado mesmo De tanto andar pelas ruas de Arapiraca E só encontro pessoas que dizem que a terra não tremeu Outros que ouviram falar Cleide, você mora onde? No Canaã Cleide, a terra tremeu no Canaã, Cleide? Eu não ouvi nela, não Deus do céu Gente, será que é verdade que a terra tremeu mesmo em Arapiraca? Aqui pra nós, Cleide Você acredita que a terra tremeu aqui em Arapiraca no dia de ontem? Bom, as coisas de Deus eu não duvido, né? Mas eu não escutei nada Não senti nada Acho que a Cleide está com uma maioria Comenta-se nas redes sociais Mas de verdade, tremer Pra pessoa sentir? A Cleide está dizendo que não E outras tantas Eu também não senti a terra tremer na cidade de Arapiraca Então fazer o quê? A maioria É que está com a verdade Ou seria Que as pessoas que sentiram a terra tremer Elas Têm assim uma sensibilidade maior que os outros Será que é isso? Sabe-se lá, né? Algo sobrenatural aconteceu Porque se a terra tremeu pra uns E pra outros não Só a ciência deve explicar essa situação Eu Vou me despedindo E deixando pra que você Possa dizer Se a terra tremeu Ou não E aí, a terra tremeu no seu bairro? Até agora não encontrei muita gente Que tenha sentido esse tremor ou não Mas Eu confesso uma coisa pra você Eu já estou sentindo tudo tremer Porque Pelo passar da hora, meu amigo Já estou tremendo Mas é de fome Então deixa eu ir pra casa Tchau